Inscreva-se no canal e ative as notificações clicando no sininho. Assim, sempre que eu postar vídeo, você vai receber antes que todas as pessoas do planeta. Obrigado! Fala galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Tudo beleza? Um salve a todos que me acompanham no canal, obrigado a todos aí. E vocês que acompanham, deixa aquele like, compartilha. Gente, eu tinha feito um vídeo anteriormente, vou deixar aqui no card, acho que vai estar no card aqui, vou deixar aqui no card. Pra vocês verem aí, sobre o ICF, que eu fiz estudos clínicos, participei de estudos clínicos pra ganhar dinheiro, gente. Se você aí tá precisando de uma graninha, eles pagam, gratificam, né? Pagam e gratificam você pra fazer estudos clínicos. Como eu fiz uns estudos, ajudei a pesquisa de alguns medicamentos. Literalmente foi um medicamento, eu tive que várias vezes fazer a colocação e retirar de adesivos com medicamento, etc. Pra ver se não dava alergia, nem reação colateral, entre outras coisas. E com isso eu fui lá diariamente durante um período. Mas tem vários tipos de remédios, vários tipos de tratamentos, vários tipos lá. Com isso, eles me remuneraram, uma gratificação, não é remuneração, uma gratificação por ter participado dos estudos clínicos. Se você não viu o vídeo, tá aqui em cima, você vai ver. Se você não é inscrito, se inscreve aí, deixa aquele like, ajuda. Gente, foram R$ 1.500,00. Pra quem não acredita, tá aqui. Ó, pra quem não acredita, deixa eu puxar aqui, fica mais fácil pra vocês. Ó, R$ 100,00, R$ 200,00, R$ 300,00, R$ 400,00, R$ 500,00, R$ 600,00, R$ 800,00, R$ 1.100, R$ 1.200, R$ 1.300, R$ 1.400, R$ 1.500. Os R$ 50,00 foi desse de paz, que eles pagaram, tudo mais. Literalmente ganhei um dinheirinho bom. Bom, como eu moro perto do ICF, eu não paguei vale-transporte, eu ia de bicicleta, economizei. Mas, pra quem mora em Goiânia e queira fazer estudos clínicos, chama ICF. Muito bom local, atentimento de ótima qualidade. As recepções são bem simpáticas, tá de parabéns o local. Recepção muito boa. Gente, um lugar maravilhoso, faz exames na gente, pra ver se não tem nenhuma doença. Tem que sair melhor do que em Toro. Eu recomendo a todos que tá precisando de uma graninha aí, tá meio apertado, não tem dinheiro pra ir pro carnaval, pra viajar pra praia. Ou não pagar aquela conta que tá atrasada faz muito tempo, pagar o aluguel. Gente, recomendo lá. É um dinheirinho muito bom. E pra quem precisa mesmo, não tem coisa melhor não, gente. Quem precisa de um dinheirinho pra fazer uma compra pros filhos, pagar a escola, a creche, interar em alguma coisa. Algum celular, queira um celular, um computador. R$1.500 dá pra comprar um computador, até mais ou menos, gente. Tem computador até de R$500, bom. Pra quem quer investir o seu tempo, quer ganhar uma graninha, vai lá, dá uma passada. ICF. Eu acho que em outros estados, eu não sei se informar melhor a todos vocês. Se eu não me engano, tem outros estados que também fazem esses estudos clínicos. Se eu não me engano. Eu já ouvi falar que tem, é, Distrito Federal... Se eu não me engano. Eu já ouvi falar. É, os estudos podem ser feitos a cada seis meses, igual eu terminei esse. Só daqui seis meses eu vou poder fazer outro estudo clínico. Não é diariamente, não é mensalmente. A cada vez que quiser, tem que dar um tempo pra sair todos os componentes do remédio do organismo. Mas é bem tranquilo, graças a Deus, com remuneraçãozinha pra quem precisa pagar as contas. Sempre é bom um dinheirinho. É, gente, essa é a dica que eu deixo pra vocês aí, que acompanham o canal. Faz um tempinho que eu não coloco vídeo, porque tá meio corrido a vida. Mas eu vou voltar com novos vídeos, com muitas coisas legais pra vocês aí. Então fica a dica, se você quer ganhar 1.500... Tem outros lá de 800, 900, depende, né? Se você quer ganhar 1.500 fácil, vai lá, faz os exames. Além de você fazer o seu check-up, ainda ganha um dinheirinho no final do mês, ó. Fica aí a dica, galera. Um abraço a todos que acompanham o canal. Se inscrevam, deixem aquele like, compartilhem com o seu amigo que quer fazer um dinheirinho aí. Tá sem jeito. É isso aí. Um abraço a todos. Valeu, fui! Fui!